É, evitou que esse gado fosse levado, mas não evitou que o animal fosse abatido, porque o crime é esse, viu Fred? Eles entram ali sorrateiramente na calada da noite, nessas propriedades, eles abatem o gado ali, cortam a carne e levam, muito provavelmente, pra vender em pequenos açougues na região. Isso aconteceu na Fazenda Alegre, entre os municípios de Caçu e Quirinópolis. A gente vê pelas imagens que eles foram pegos de surpresa, né? Eles abandonaram a carcaça ali, o animal abatido, né? E já estavam prontos pra levar isso aí pra ser vendido, né? A polícia encontrou no lugar ali o que era usado, uma arma de fabricação artesanal, calibre 22, muita munição. Eles deixaram pra trás o carro que usaram pra invadir essa fazenda, deixaram o celular. No momento a polícia não conseguiu pegar ninguém, mas já tem rastros aí, já tem a pista, já tá quente na cola desses ladrões aí, desses bandidos, Fred.